Então me diz se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir a nossa voz As apresentações que, por exemplo, o Nicole fez, eu nunca estava presente tão próxima de uma apresentação daquela qualidade Todo mundo passado demais, deitados na BR Eu sou meu fã de uma baleira É um licor de grande assim, todas as vezes se apresenta que fez isso com a gente Já existe a presença daquele personagem em performance, em voz, em escolhas de músicas O licor! 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 O licor!